Música Tradicionais em festas, principalmente no Réveillon, os fogos de artifício fazem um lindo espetáculo. Mas os barulhos de alguns podem desencadear crises em autistas e idosos e desespero em animais. Uma lei proposta pelo vereador Sargento Vidal para proteger esse público foi aprovada em fevereiro na Câmara de Cuiabá. A lei foi sancionada em agosto. Proíbe o uso de fogos de artifício que emitem sons aqui em Cuiabá. O descumprimento da lei pode gerar uma multa de R$ 2 mil. Na minha opinião, se ele quer defender os animais, a lei quer defender os animais, ela deveria arrumar locais, colocar comida para os animais, água, castrar, que resolveria 90% desse problema. Agora, lei para proibir fogos, para falar que está defendendo os animais, não acredito. Porque, de todo caso, o Réveillon é só uma vez no ano. Então, só um dia, não acredito que vai matar animais, não. Não que eu deseje maltratar animais, jamais. Tenho animais, amo meus animais. Eu acho que o animal precisa de mais atenção, mais carinho e cuidado. E quem tem animais em casa, sabe que vai ter os fogos no dia 31. É só um dia do ano, gente. Coloque seus animais num quarto, ligue uma televisão, ligue um som. Pelo menos para dispersar a atenção dele em outros barulhos. Eu acredito que é só um dia no ano. Acho que dá para a gente contornar de outras formas. E a opinião da população é dividida. Acho que tem que ser proibido mesmo. Porque os fogos, aqueles que só faz o que sobe e faz aquele brilho, já é o suficiente. Barulho para quê? É, para quem mora perto, o barulho deve incomodar bastante, para animais e tudo. Então, assim, acho que com um limite, uma distância considerável, acho que não faz mal a ninguém, fogos de artifício com som. A empresária no segmento no comércio de fogos de artifício vem se preparando para vendas do Réveillon desde julho. É, novamente, prejuízo. Porque no ano passado, nesse mesmo período, eles inventaram essa lei. Aí eu perdi inúmeras vendas. A gente levou a documentação na prefeitura, a gente levou a documentação para a órgão estadual, pedindo para rever essa lei, né? Porque o que a gente está pedindo é para ser aqui no Brasil, como é na Europa, para aceitar até 120 decibéis de barulho, que na Europa é o que é aceito. Porque senão fica muito injusto para a gente trabalhar. Não tem como trabalhar, porque não existe fogo sem barulho. Por mais que ele seja silencioso, que é o que eles falam, ele ainda tem barulho. Não obtivemos nenhuma resposta dos órgãos que a gente deixou os nossos ofícios. Eu, quando estive aqui em 2018 como vereador, eu apresentei essa lei com essa parte, os parágrafos, proibindo, inclusive, a venda por parte das lojas que comercializam. Porém, eu saí, como fiquei apenas 41 dias, a lei foi arquivada e o prefeito depois mandou para cá, onde foi aprovada pelos vereadores e sancionada por ele. Porém, sem esse artigo. A lei proíbe a soltura, não a venda dos fogos, mas a intenção de que também seja proibida a comercialização de fogos com estampidos. A venda não está proibida, até porque é um comércio nacional. Aqui em Cuiabá, existe uma lei que proíbe a soltura de fogos que causa estampidos. Porém, não há nessa lei a proibição da venda. Então, aí, nessa parte, há uma pequena falha, mas que a gente vai corrigir com certeza a partir do emenda minha para o ano que vem. Música Música Música